Pode ser aqui E você volte até aqui Pra perceber Que perdeu Pode ser que tudo isso venha a ser Só mais um fim Pra mim E pra você guarde Na memória artes Pedras e canhões Não cabe Repetir os erros Pra reconhecê-los Então Agora desperta Cuida do amor O que você sabe O que você já tem O se compara Não precisa do Pra que saudade se tem O que te faz Gualte na memória E as tardes O que você sabe O que você sabe O que você sabe O que você já tem O que você compara E não precisa O que você sabe O que você acha O que você acha E não precisa O que você sabe O que você sabe O que você sabe O que você acha Pra que a saudade se ter? Pode ser que tudo isso venha a ser Só mais um fim Desperta Desperta